Sabe o que eu acho, Pathy? Eu acho que não é uma associação negativa. As doenças são ruins, mas as pessoas conhecem. A nossa ninguém conhece. Então, o que está falando é de conhecer. O pulso ainda pulsa desse monte de doenças, mas o nosso não pulsa, porque a gente não existe. E também mostra o seguinte, que apesar de tudo, nós ainda estamos vivos. Então, assim, o pulso ainda pulsa. Foi com essa frase que Ana Braga nos ajudou a terminar a primeira temporada do podcast Histórias Raras. Servidora pública aposentada revelia, Ana Braga abriu o primeiro episódio lá em 27 de fevereiro de 2023. E nada mais justo dela ter sido a voz que termina a primeira temporada. Se terminou, o que a gente está fazendo aqui? Que engraçadinho. O roteirista escreve essas perguntas não sabendo a resposta. Quer ver? Repete aí a pergunta, editor. E se terminou, o que a gente está fazendo aqui? Não terminou, né? A gente está aqui para anunciar mais duas temporadas de Histórias Raras. E a próxima já estará disponível em agosto desse ano. E sim, o roteirista também escreveu isso que eu estou lendo. Já que a magia do roteiro foi revelada, a gente vai ser mais direto e convidar vocês a ficarem até o final. Nesse episódio bônus, a gente faz um balanço sobre a primeira temporada. E fala sobre o projeto jornalístico que permitiu Histórias Raras. E, claro, dá alguns spoilers da segunda temporada. Sou Patrícia Serrão, jornalista da EBC. E quem me acompanha mais uma vez nessa jornada é o Leiberson Pedrosa. Episódio 4. Histórias que pulsam. Momento da ouvidoria. Um espaço que dá voz ao público da EBC. A série Histórias Raras foi destaque do jornalismo da Rádio Agência Nacional no primeiro bimestre deste ano. A série de reportagens sobre doenças raras recebeu elogio do público que se comunicou com a ouvidoria. As matérias mostram os desafios diários, a questão psicológica e a luta por visibilidade e políticas públicas. Em uma das mensagens, o ouvinte disse, excelente matéria, relevante e interessante. Em outra manifestação, o destaque foi a visibilidade às doenças raras, sem focar em estereótipos. Depois desse boletim da ouvidoria, as mensagens continuaram chegando. Por isso, a Marisette emprestou novamente sua voz para ler mais mensagens que chegaram. Quero parabenizar a EBC pela sensibilidade da série Histórias Raras. Ficamos impressionados com a leveza da condução, valorizando a pessoa e não a doença, sem deixar de ser informativa e perspicaz. Bom dia, EBC! Gostaria de pedir para que o podcast com as doenças raras continuasse a ser exibido. Este trabalho é rico para informar as pessoas que existe um grupo lutando com suas deficiências invisíveis. Gostaria de parabenizar pelas histórias e a galeria de fotos. A gente agradece pelo retorno positivo e pelas sugestões. Já são cinco meses acompanhando os possíveis impactos diretos e indiretos da primeira temporada. E para quem quiser pôr na agenda, a segunda temporada vai estar disponível a partir de agosto de 2023. Já a terceira e última temporada surgirá em 2024, ao lado do dia 29 de fevereiro, que reaparece nos calendários. Hora de fazer um breve balanço. Lá no final de cada episódio da primeira temporada, a gente dedicou alguns minutos com aviso de utilidade pública. Se você tem sintomas que são persistentes, sem causa aparente ou sem relação entre eles, considere a possibilidade de ter uma doença rara. Procure uma clínica da família e peça um encaminhamento a um especialista. Em caso de qualquer suspeita, nunca se automedique ou tire conclusões precipitadas. Conte com a ajuda de grupos de apoio. O Instituto Vidas Raras disponibiliza o telefone 0800 006 78 68 para ajudar com orientações e busca desses grupos. Os episódios tinham entre 20 e 30 minutos. Então, a gente imagina que ouvir o episódio até o final, encontrar um telefone e ainda depois ligar procurando mais orientações é algo digno de nota. E o Instituto Vidas Raras, responsável por esse telefone 0800, percebeu um aumento de ligações após a exibição dos episódios. A diretora de comunicação do Instituto, Roseli Sinotti, personagem do episódio 2 Vale o Custo, relata bem o que aconteceu. As pessoas começaram a nos ligar no Linha Rara para perguntar sobre grupos de apoio, sobre médicos, onde encontrar um especialista. Foram 50 ligações a mais do que o normal nesse período. E essas pessoas já receberam suas respostas e já tiveram suas orientações. Isso, para a gente, é uma vitória muito grande, porque a gente sempre pensa, se for para uma pessoa sair de perto da gente melhor e mais feliz, o nosso serviço já foi bem feito e valeu muito a pena. E, nesse caso, foram 50 pessoas. Então, a gente só tem a agradecer pelo Histórias Raras existir. Como jornalista com a Síndrome de Erler Danus, é acolhedor perceber que o nosso trabalho ajuda a preencher algumas lacunas nas vidas das pessoas. E, além do impacto qualitativo, tivemos também impacto nas redes sociais, entre números de visualização, comentários e, claro, a gente teve também a colaboração dos grupos de pessoas raras. Diga lá, Raíssa! Olá, pessoal! Eu sou a Raíssa Saraiva, faço parte da equipe de redes sociais, que subiu o podcast Histórias Raras para a Rádio Nacional. E foi muito bacana participar desse projeto, porque eu também tenho uma doença rara. Eu fui diagnosticada com esclerose múltipla em 2014 e sempre sinto falta de mais materiais sobre as doenças raras nas redes sociais, na comunicação em geral, na TV, no rádio. Esse projeto foi muito especial para mim, por fazer parte da empresa que eu trabalho. E foi muito marcante também nas nossas redes, porque a gente teve cerca de 2 mil engajamentos, entre comentários, visualizações, compartilhamentos e muitas, muitas, muitas mensagens de pessoas que também têm doenças raras, que, assim como eu, acharam super importante essa divulgação do tema. E no link bit.ly barra Histórias Raras, é possível encontrar o conteúdo completo da primeira temporada com uma galeria de fotos de pessoas com doenças raras, em situações comuns. Vocês vão me ver lá e ver a Raíssa também. São registros enviados pelos próprios raros, que não escondem seus diagnósticos e muito menos se resumem a eles. E a gente quer destacar outro ponto importante do podcast. Ele também foi pensado para estar acessível às pessoas com alguma deficiência auditiva, ou que precisassem visualizar o conteúdo do áudio. Pera, como assim visualizar o conteúdo do áudio? Sabia, mais uma pergunta com resposta pronta lida com sucesso. Sem dúvidas, a gente já tem a resposta para essa pergunta. Mas quem vai respondê-la não sou eu. Enquanto a gente toma um fôlego, quem assume o microfone é a jornalista Bia Arcovede. Editor, rebobina a pergunta. Pera, como assim visualizar o conteúdo do áudio? Pois é, eu recebi primeiro uma demanda para que o nosso podcast fosse para o YouTube com o texto. Aí, na hora que eu recebi essa demanda, eu falei, não, tem que ter linguagem de sinais. Encontrei a Neide, que é a tradutora de Libras, e na hora ela se pôs à disposição. Inclusive, ela estudou o texto, porque é um texto diferenciado. E aí, fui para redes, e em redes também, todo mundo topou. O Leandro, a Raíssa, a Liliane. Foram fundamentais para que isso acontecesse. E agora já é possível, né? Nos primeiros episódios e nos próximos, que a gente vai poder ver o podcast. Me conta por que é importante a gente ter formas, não só de ouvir o áudio, mas de ver e dar essa acessibilidade maior. Nós somos uma empresa pública de comunicação, e nessa hora, o mais importante não é o número de acessos, mas sim o direito de todos de terem acesso a esse conteúdo. Perfeito, Bia. Obrigado. Obrigada, Bia. E essa será a regra. Tanto esse episódio bônus quanto os próximos também terão versões em Libras no YouTube da Rádio Nacional e transcrição em texto no site da Rádio Agência Nacional. O título desse episódio bônus é Histórias que Pulsam. E ele começou com a música do Pulso, da banda Titãs. E não foi por acaso. Pulsos dá nome ao projeto jornalístico que permitiu o podcast Histórias Raras. No dia a dia do jornalismo, tem um monte de história que está ali, latente, pronta para ser contada, mas que a correria não deixa a gente explorar e contar de uma forma mais dedicada, com um pouco mais de respiros. Por isso, o projeto Pulsos surgiu para dar espaço a essas histórias pulsantes, numa proposta de jornalismo on-demand, melhor em português, sob demanda. Um lugar com espaço para criatividade em diferentes batidas e ritmos, sem abrir mão, claro, da qualidade dos dados ou do rigor jornalístico. E estrear o podcast Histórias Raras dentro dessa proposta jornalística mostra que esse lugar é possível. Em vez das doenças, pessoas que pulsam. Em vez de entrevistados, protagonistas. E teve também bastante pulso firme nos bastidores, viu? Foram muitos os esforços para que a primeira temporada pudesse se concretizar. Afinal, o ano começou com a agitação de um país a ser reconstruído, de novos mandatos no Executivo e no Legislativo. No meio de tanta coisa, não foi nada trivial controlar os desafios se abordar um tema tão importante em tão pouco tempo. E tínhamos menos de oito semanas para a celebração do Dia Mundial das Doenças Raras. Sobre essa pequena janela de tempo, a Pathy trocou algumas impressões com a Sumaya Vilela, que coordenou o trabalho da equipe e atuou diretamente na edição da primeira temporada. Como é que foi para você editar um assunto tão grande, tão complexo e em tão pouco tempo? Foi um desafio do ponto de vista mesmo humano, porque é um tema que frequentemente sofre desumanização. A gente não só falou sobre, a gente teve pessoas com doenças raras ativamente trabalhando nesse projeto. Foi muito legal trazer esse ensinamento aqui para dentro da EBC de fazer um podcast do zero. A gente teve o Sonoplastia, que nunca tinha feito podcast, trabalhando com a gente de forma muito integrada. E a gente precisou colocar todo mundo trabalhando e isso deu muito certo, porque todas as pessoas gostaram muito do projeto. Hora de darmos alguns spoilers da segunda temporada. Meu nome é Fábio Susotti, tenho 45 anos e eu sou portadora da síndrome de Turrê. Bom, meu nome é Maria Eugênia, fui diagnosticada aos 27 anos de idade na própria Associação Brasileira de Dizlexia. Eu sou Jéssica Borges, sou educadora de formação, sou uma mulher autista, diagnosticada tardiamente. Também tenho o diagnóstico de TBH e altos habilidades de predotação. Meu nome é Fábio Susotti, eu sou Remia, vem desde quando eu tinha 8 anos, foi a primeira vez que surgiu, assim, 7, 8 anos. E eu fui conseguir o diagnóstico agora com 44, né? O meu pai trabalhava como fundador da Associação Brasileira de Dizlexia. Desde muito menina, ouvia falar sobre Dizlexia. Então, todo mundo falava assim, ah, Maria, você é Dizlexia mesmo? Mas só na piada e não na seriedade. O meu diagnóstico, ele veio depois do diagnóstico do meu filho. Possamos dizer que foi um processo, né, de redescoberta de quem eu era. Lendo, estudando, pra entender a condição do meu filho, eu acabei me identificando. O meu diagnóstico, ele aconteceu o ano passado, em agosto. Fui num encontro, tava tendo de doenças raras, e lá tinha uma médica, uma neurologista, a doutora Sara, e ela percebeu algumas coisas que ela achou um pouco diferentes em mim. Coisas que a minha esposa comentava com ela, sobre alguns tiques que eu tinha. Minha mãe já tinha percorrido aí um caminho gigantesco, que todo pai percorre, de procurar neurologista, fonoaudióloga, psicóloga, faz milhões de exames e atendimentos, e muitas vezes não se chega a lugar nenhum ou nenhum dado conclusivo, ou um diagnóstico conclusivo. Ela fez todos os exames, por muitas perguntas, né, muitas coisas assim, e aí ela chegou à conclusão que eu tinha síndrome de Ture. Eu costumo dizer que ir atrás de um diagnóstico já na fase adulta é um processo que requer bastante coragem, porque a gente cresceu com a ideia de como o corpo autista deve performar. E numa época que a gente fez uma pesquisa de dislexia em adulto, e aí eu me voluntariei, falei, não, eu quero fazer esse negócio aí. Mas já com muita certeza de que finalmente vou ter meu diagnóstico e tive. O que tu re, autismo, dislexia e outros transtornos neurológicos, tem a ver com pessoas com doenças raras? Bem, dessa vez, essa pergunta não tem uma resposta pronta no roteiro. Mas antes mesmo de finalizar a primeira temporada, a gente já encontrava alguns pontos em comum entre as histórias raras e as pessoas consideradas não típicas. E quando foi ver, a gente tinha em mãos o tema da segunda temporada, neurodivergente. Neurodivergente. Buscar significado de neurodivergente no dicionário online de português. Adjetivo. Cujo desenvolvimento neurológico que se difere do que pode ser considerado padrão para a maioria das pessoas. Divergente. Uma forma convencional de abordar a neurodivergência seria pegar as diretrizes da Organização Mundial da Saúde e destrinchar cada transtorno. O autismo, por exemplo, está classificado naqueles transtornos que têm, abre aspas, um início que ocorre invariavelmente durante a infância, fecha aspas. Já o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, TDAH, abre aspas, sempre começa cedo no desenvolvimento, usualmente nos primeiros cinco anos de vida, fecha aspas. E se esse jeito de contar já está te tirando foco ou te dando confusão mental, você não está só. Mas ser neurodivergente pode até parecer raro, mas nem tanto. Para dar alguns exemplos, a Associação Brasileira de Dilexia aponta que a dislexia atinge entre 10% a 17% da população mundial. Já a Organização Mundial de Saúde estima que 70 milhões de pessoas têm algum nível de autismo. Agora, o que costuma ser mais raro é falar disso a partir de histórias de pessoas que tiveram o diagnóstico tardio, já na vida adulta. E aí está o mote da segunda temporada. Histórias de descoberta e aceitação de quem se entendeu neurodivergente quando adulto. E para fechar esse bloco de spoilers, a gente ouve a Simone, que está nos ajudando diretamente na produção desses personagens. E aí Simone, como é que foi encontrar pessoas neurodivergentes adultas e protagonistas de suas próprias histórias? Moleza, né? Olha, não foi muito fácil, não. Trazer essas pessoas como protagonista é mais do que um desafio. É falar sobre direitos, é falar sobre visibilidade. Também trazer essas histórias, essas características tão peculiares. Ouvimos, por exemplo, a Maria Eugênia, que é disléxica. E teve, como em muitos casos por aí, que criaram as suas próprias estratégias para conseguir estudar. Teve também o Fábio, da Síndrome de Tourette, que a gente ouviu lá no início do episódio. E tem uma história atrelada a doenças raras. E a Jéssica, que como mãe autista, trouxe esse olhar mais amplo sobre o diagnóstico, direitos das pessoas atípicas e a questão da visibilidade. Bom, chega de spoilers dos personagens. Simone, está contigo a missão de convencer as pessoas a esperar pela próxima temporada. Olha, gente, essa segunda temporada realmente é mais um avanço nessa discussão de abrir esse espaço para a fala, né? Principalmente de pessoas neurodivergentes que estão por aí nas universidades, em suas empresas, às vezes esquecidas por não ter um diagnóstico. E elas trazem, sim, superações, trazem desafios, trazem estratégias que aprenderam e tiveram que desenvolver para o dia a dia. É isso. Esse episódio bônus fica por aqui. Para ser notificado assim que a próxima temporada sair, não se esqueça de seguir a Rádio Agência Nacional no seu tocador de podcast e nas redes sociais. Até breve. Este episódio bônus faz parte da série Histórias Raras, podcast que narra a descoberta, o convívio e a luta por visibilidade de pessoas com doenças raras. Na próxima temporada, a gente traz as histórias de pessoas que se descobriram neurodivergentes depois de adultas. E em 2024, Histórias Raras volta para a terceira e última temporada. E por um motivo especial, em ano bissexto. O dia 29 de fevereiro também volta ao calendário. A maioria dos indivíduos segue um desenvolvimento neurológico que, sem considerar as diferenças individuais, são considerados típicos, né? Entre aspas, padrão, normal. São chamados de neurotípicas. E aí uma parte menor dessa população, que está mais ou menos entre 15% e 20%, que compartilha de um desenvolvimento neurológico diferente da maioria em alguns aspectos, são vistas como pessoas atípicas, de cérebros atípicos, né? Então, as pessoas são definidas como pessoas neurotípicas ou neurodivergentes. Histórias Raras é apresentada por Patrícia Serrão, responsável pela concepção de pauta, produção e entrevistas. Ela é escrita e dirigida por mim, Leiberson Pedrosa, responsável pela ideia do formato. Eu também participo da narração e entrevistas. A montagem, a sonoplastia e a identidade sonora são de José Maria, mais conhecido como Pardal. Na operação de áudio, Tony Godoy e Rafael Tomás. A edição de roteiro e coordenação de equipe são da Bia Arco Verde. A Simone Magalhães colabora na produção dos episódios e a Marisette de Souza empresta sua voz na leitura dos textos. Liliane Farias e Raíssa Saraiva atuam nas estratégias de publicação e distribuição em redes. A identidade visual é de Silvino Mendonça, com design de Caroline Ramos. A língua brasileira de sinais, Libras, é interpretada por Lorraine Costa. E o YouTube tem a direção de vídeo de Lorena Vera e captação de imagens de Daniel Hiroshi. A edição de vídeo ficou por conta de Felipe Leite e Fernando Miranda. Esta série tem finalidade jornalística e usou trechos da música O Curso, da banda Titãs, para contexto dos episódios e trilhas de domínio público. Também citou dados do CID-10, Código Internacional de Doenças, publicado pela Organização Mundial de Saúde. Não seria muito prudente falar o que é ser neurodiverso, mas sim o que é ser neurodivergente. Aham, neurodiversos todos somos. Então acho que o bacana é o que é ser uma pessoa neurodivergente. E aí Legenda por Sônia Ruberti